E aí pessoal, pronto, vamos resolver aqui no Everdrive esse problema de dar tela preta. Aí você bota Select Game, aí vai procurar a ROM aí que tá dando tela preta, no caso esse da Série C ele tá dando tela preta, né? Então você vem aqui, vocês vão aí no Everdrive onde vocês colocaram a ROM, a minha ROM ela tá aqui. Então vocês dão o Start aqui normal pra abrir ela. Aí aguarda aqui ele terminar de carregar. Quando terminar de carregar, espera dar tela preta. Terminou de carregar, deu tela preta. Aí vocês vão vir aqui e vão resetar. Reseta. Aí vocês vão vir aqui, ó. Em ROM Settings, né? Configurações da ROM. Vocês vão aqui, SRAM Size, vocês vão clicando no B até ficar 4, 4K. E ROM Size, vocês vão clicando até ficar 4. Então volta aqui no A. E já pode ir lá no Start Game. Clicar aqui e já vai entrar no jogo. Beleza? Aí da próxima vez que vocês forem clicar, procurar ROM normal lá, ela vai carregar e vai entrar normalmente. Tá aqui. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Pronto, pessoal. É só isso mesmo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.